Madrugada eu acordei, que saudades de você Comecei a chorar, e sempre a claregar Nessa hora, bora, foi a vambora E só vai nem fazer ouvir o telefone tocar E já começa a ligar, a chorar Será que nós não vê que Deus abençoou O nosso amor E quem vai atender? Quem vai atender? Hoje eu tive sorte Quem atendeu você? Atendeu você! Atendeu você! Cada vez que ligo, bate aquele frio Quem vai atender? Quem vai atender? Quem vai atender? Quem sou herói? Hoje eu tive sorte Jesus é melhor nenhum dos dois falar Se as palavras podem machucar melhor Hoje cabeça quente não dá pra pensar Só faz tudo piorar E hoje foi a conta da você Só fui perceber depois de tudo que falei No quanto eu te majuquei Me faz parar de sofrer E volta pros meus braços eu amo você Pois de cabeça quente tenta entender Meu coração quer seu perdão Me diz o que fazer Foi a primeira vez que eu tive sorte 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 Gente que vem pra beber Gente que vem pra fumar Gente que vem se vencer Gente que vem se manhar Tem gente na linha de frente querendo chegar É que no meio da gente Tem gente decente que vai pro batente E tem boa mente que pensa pra frente Querendo somar Querendo somar Também tem demente E as vezes parente parece serpente E bate com a língua nos dentes Só quer atrasar Tem gente culpada Julgada e errada Mas tem inocente Gente que nunca desiste da luta Pois é persistente Gente que nunca se toca inconveniente Vendo sem ser convidado Chega de repente Querendo vantagem da gente Se diz um fluenque Tem gente que paga pra vre Gente que vê sem pagar Gente que parece pra beber Gente que vem pra fumar Gente que vem se vencer Gente que vem se manhar Tem gente pra uma linha de frente querendo chegar E tem gente que paga pra vre Gente que vem sem pagar Gente que vem pra beber Gente que vem pra fumar Gente que vem se vencer, gente que vem se banhar Esse samba é pra gente, tá gente Que vive a pegar no batente Com sol ou com chuva doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca fonde da batalha Essa gente, tá gente, não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente é da gente que crê É que tudo é a missão de viver Juventude drogada pra quê Ai meu Deus, o que posso fazer Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir a jornada dessa gente Essa gente já sofre demais E só querem um pouquinho de paz Como é que é, Mano Brown? É o samba do meio-dia, rapaziada É o samba do meio-dia Vamos que vamos Vamos que vamos É Opa Você tem balançado Já demorou Eu e você Não vejo o clima no ar De amor De prazer É louca pra me namorar E diz que não dá pra me ver Mas não dá Não dá pra entender Se eu sou um cara legal E deixa eu te amar de uma vez Meu amor Pra valer Idem Idem É o sentimento que eu tenho por você Idem Idem Eu fui me apaixonando sem querer Idem É o sentimento que eu tenho por você Idem Eu fui me apaixonando sem querer Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair E assim Queria te esquecer Depois do que sofri Bom te convencer E o sorriso conseguiu Alegra meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Em que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que está vindo por aí Quando menos esperar Vem sambando devagar Eu quero ouvir Jerafaça, lança aí! 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 É isso aí! Jerafaça, lança aí! Abre a boca e deixe o coração parar O medo de perder É tirar a vontade de ganhar A mulher! Estava te esperando, amor Muito prazer, Jesus Eu sou eu Eu te mentira, benção Vem chamar Vem chamar liberdade O passado não pode mais Vem chamar 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 É alguém que está vindo por aí Quando vem desesperar Pensando devagar E diz assim Vamos junto! Estava te esperando amor Alô, Crack! Só até o maneiro Quero te amar e dizer Eu amo você Estava te esperando amor Muito prazer e chance de morrer Eu vim de felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais nada E eu morrei Nego John! Quero te amar e dizer Eu vim de lá, eu vim de lá Tem que fingir o papá Quero ouvir Palma da mão, vai! Palma da mão! Palma da mão! Subiu! Alguém me avisou Pra pensar nesse chão devagarinho Palma da mão! Alguém? Agora vem! Puxa! Foram me chamar Foram me chamar Alguém me chamar Pra pensar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pensar nesse chão devagarinho É que eu sempre fui obediente Mas não pude desistir Fui numa roda de samba E juntei meus mamas Pra me distrair Quando eu voltar da Bahia Quando eu voltar da Bahia Terei muito que contar Ó padrinho Não esse sangue Que eu nasci no sangue Não posso Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Mas eu Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pensar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Logo que cheguei Parei e vi você Me desilusão Pro meu coração Pro meu coração Não me acostumei Uma ideia de dividir você Não é nossa não Que situação Fumar Fumar Magode Magode O dia menos Deu me avisar E o que? A noite com quem? Levante, levante Bota o cara, vai Chame ele de broxa Eu sei que o seu desejo é seu Você também deseja o meu Largue ele agora Chega mais Vem ouvir o que eu vou dizer Pra mim não é fácil É que vim de declarar O amor se apontou de mim E assim Nada mais corrige o coração Eu sou só emoção Pra falar de você Pra falar de você Te quero demais De repente pode acontecer E sentir saudade Algo mais E nós E nós E nós Alguaz, heróis O amor vai ainda matar alguém E nós, nações Nós dois, irmãos E mais ninguém Alguaz, heróis O amor vai ainda matar Aragão, Aragão, Aragão Vem, vem pra mim ver feliz Joga fora essa dor Esse negro te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder E já sou parte de você Sei que é uma doce amizade Faz mais hoje a entender Se o que sinto é verdade Eu também vou encher Que não sente saudade Te provar meu prazer Te provar minha boca Paga pra mim Dizem que os deuses Que tem sabor Que vai saber Santo, secreto, sagrado amor Paga pra mim Dizem que os deuses Que tem sabor Que vai saber Santo, secreto, sagrado amor Música 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 Só o cavalo faz sustenido, 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 sustenido Mas deixa eu entrar pra você me prender Me deixa agora te querer pra viver fantasia alagar Pra quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz esse amor um carnaval pra viver na folhina Porque quem me diz que a paz tem coisa e não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofrer eu dormi demais E pra quem a pressa te enganar Se o mundo não vai te passar o banhão Deixa correr, deixa passar Imagina a frente, mas deixa eu voltar Imagina a paz como os filhos de grande Lá, 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 anjo com o mundo não vai te pegar Um frasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender Me deixa eu entrar pra viver fantasia alagar Na quarta-feira nunca mais em mim chegar Mas deixa eu entrar pra você me prender Mas deixa eu entrar no carnaval pra viver na folhina Porque... Se não sofreu, tomeu-se o mar Deixa correr, deixa passar São Paulo, São Paulo, se ao seu redor é muito escuro Faço o mesmo amor, se iluminar Mas às vezes fico inseguro É você quem vai me segurar Tua companhia é minha aqui O caminho pode se trilhar Faz brilhar a minha alegria Me faz sorrir, me faz chorar Se o nosso sonho for verdade Vou viver a vida de sonhar Eu quero ver brotar felicidade Saudade e vontade É o nosso jeito de amar De amar, de amar, de amar, de amar, de amar Eu quero ver brotar felicidade Saudade e vontade É o nosso jeito de amar Tá mexendo na estrutura Tá zoando a papa Tá perdendo a banca Tá perdendo o jogo Nesta segurança Nesta segurança Sem confiança Tá chamando o amor no meu fogo Vem reparando E vem chegando Procurando Jesus Pra me condenar Tá jogando o amor Você revira Você revira minhas roupas Deus e beijos Minha perna e minhas ligações Você revira Você revira minhas cartas Minhas cartas Que eu namorei Só pra poder me viciar Esse é teu jeito Eu realmente me amar Você revira minhas roupas Vem reparando Minha perna e minhas ligações Você revira minhas cartas Minhas cartas Que que contam E se dá conta pra mim pra que eu fiquei Eu namorei só pra poder me quentear E se deu certo, me ensalou se me amar Tá correndo risco de pisar o seu lugar no meu coração Esse teu ciúme conseguindo avalar a relação Tá correndo risco de perder o seu lugar no meu coração Esse teu ciúme conseguindo avalar a relação Tudo certo eu vou te esquecer Com o tempo vou me fazer Outro amor pra mim vai nascer Vou amar e vou viver Você A inveja aplaudiu A saudade me apertou Quando meu prato caiu Sorrindo da minha dor Coração não resistiu Se feriu mas aguentou Sabe que você mentiu Ao chorar que me amou Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Muito me magoei Muito me magoei Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Tô desencando Prova que posso ser feliz Eu me magoei Ainda te engana Mas eu não posso Eu me magoei Hoje sem engana Eu me magoei Eu me magoei Ainda te engana Mas eu não posso Eu me magoei Da vez de diferença E ninguém no bolo pode coordenar Quanta coisa boa esse amor trará E o que demorei a me orientar E nenhum de nós realmente tentou Simplesmente pôr as coisas no lugar Pra valorizar tudo que já rolou O melhor é desacelera, valoriza, bater de frente Essa é uma questão familiar Existe muita atenção Sei que você vai desabrar Pode escolher a sua decisão Mas eu tô aqui, vamos lá pra casa Pra curtir Diz agora se fica ou se vaza Vou deixando essa bomba contigo Mas na frente a gente se casa E faz duas ou três criancinhas Vou botar uma carne na brasa Pra acionar essa nova vizinha Eu me dei tudo pra você Me alimentei uma ilusão Deixei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis me ouvir Ignorou meu sentimento Tento entender o que te fiz A dancita segura Grupo de lá Quero saber Aonde foi que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você meti em suas mãos Duvido 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 Alguém amar como eu amei você Duvido Eu duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar Duvido Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Eu duvido sim Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Aí sim Lá menor Lá menor Lá menor Tanta realizando Alguém Sua amiguência Descarada Desenvolta bem O seu papel Beijo O barriba Tá apagada E aí Vá Segue Seu sonho Vá E não perca o segundo Já que o nosso mundo Vá Seguir Vá Já que o nosso mundo Agora a Gerais vai cantar Vá E vá Vá Já que ele Tchau 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 Você traz a promessa Vá Você traz a promessa Seu bem Seu bem Seu bem O meu Seu bem Seu bem Seu bem Seu bem E mais, mais pra que tentar? Você traz a promessa Quando é o quê? Tomou todo mundo pra ter de você Quando é o quê? Tomou todo mundo pra ter de você E o pagode continua, e o pagode continua Faz um, vamos aí, ó Não, eu não estou Preparado pra te encontrar, amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar já me causar dor E eu Se o sonho acabar, a fila dá Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Porque a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for o lugar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me vira em chorar Não quero nem imaginar Se você chegar Você chegar E me encontrar E me encontrar No sábio eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor É melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor Ninguém sabe a mágoa que tragou no peito de viver Da minha solidão É que meu samba Vai me ajudar na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Baixinho, baixinho Vamos falar da mulher Da mulher no dinheiro Batuque no sul e até no paneiro Mas não fale da vida Que você não sabe o que eu já passei Uso somente esse samba que o verso não fala Batuque mais forte A princesa se cala Eu enero essa vida Vamos lá, xerê! É do jeito que a vida quer É, 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 é Ninguém sabe a mágoa que trago Deixe de lado, deixe de lado esse baixo astral Ergue a cabeça e enfrente o mal Que achando assim será vital Tá no seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra quê? Sim, sua vida pode encontrar Quem te ame com toda força e a nuca Assim sucumbirá Ei, que outra, vó! Não se abate, só se entregar A quem te merecer Não me chodando nem rendendo O amor de nada diz O meu conselho é pra te ver Tem que orar Não se abate, não se abate Só se entregar A quem te merecer Não me chodando nem rendendo O amor de nada diz O meu conselho é pra te ver 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 Dentre todas que vivem A quem mais deixa a saudade Legal é quando a gente está legal Adoro essa música Amado de quem se quer Dispensando o que é Ninguém busca no prazer de verdade E aí? É como se a gente virasse poeta E arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse o novo efeito Da minha vida na sua não mais Desartar, desartar É a força divina e é o nó Na garganta O remédio que traz o poder de cura Essa força que nasce depois se agiganta E às vezes se chama vontade de amar Bom mesmo é quando a gente está só Legal é quando a gente está só Ou mesmo é quando a gente está só Legal é quando a gente está só Tá legal é quando a gente está só Que samba lindo, que samba lindo Deixa eu cantar mais alguma coisa aqui, Fulminão Qual que você quer? Só o menor? Pode ser Primeira música que eu fiz na vida Primeira música Tá legal é quando a gente está só Se você disse que foi bom? Você disse que foi bom, então pra que nega? Se essa paixão é quando a gente está só Eu preciso de você Eu preciso de você, eu preciso de você, juro te amar Meu amor Meu amor Meu amor, não vai se arrepender Que foi bom, não vai se arrepender Que foi bom, não vai se arrepender Mas sem se arrepender Mas sem te machucar Mas sem te machucar O nosso amor já dá É muito fácil a hora de terminar Sei que alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais ver se ficar por ficar Empurrando pra barriga não dá Se faz muito mal a mim e a você Eu tô no momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho nessa Melhor agora, quem sabe cantar ajuda o nosso brilho Então fica combinado assim É coisa minha e nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Talvez a gente tente me entender Então fica combinado assim Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça que eu amo você Eu só te quero bem Eu só te quero bem Eu só te quero bem Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Três e juro que é afim E outras que não é Já tentei mil vezes te esquecer E outra boca que beijar Eu te evito, mas quero te ver Dá raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter o fim Rezando pra você voltar atrás Volta a coragem pra dizer Que nunca mais Sou o culpado Estou amarrado em suas mãos Volta a saudade Quando o seu corpo troca o medo Eu queria Me despedir do seu coração Quem sabe um dia A sua vontade seja eu Sou o culpado A vida em todo E você diz Volta a saudade Volta a saudade Volta a recompensa E aí Eu queria Quem sabe um dia Amor é pra sentir Não pra entender Vai bom E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro de livros Mas quando a saudade sopre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrando o nosso amor da trajetória Tatuou meu coração Minha vida fez história Somos de canção de inveja Mas tínhamos de medo Então perfeito Difícil é acreditar Pra mim não acabou Não acabou Não, não Convido que não tenha Nenhum apontinha de saudade Se existe amor Esquece a paridade Somos de canção de inveja Somos de canção de inveja Mas tínhamos de medo Eu sei que vou sofrer no tempo É natural Não é assim que some Quem quer eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te encontrar E fingir que estou bem Que não me abalei E agir naturalmente Me ajuda a cantar Me ajuda a cantar Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Quero ouvir vocês Vem Toda vez De você Essa fé é melhor Pra te ver Toda vez eu tento te esquecer Me lembrar Me lembro mais E tudo que eu faço Tem um pouco de você De você Eu tento te ensinadamente Mas você não sabe Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Por isso eu não me sinto preparado Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Me peguei juntando as partes Da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei Eu me dediquei E você nem lutou Eu sei que fui um fraco Em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também E sei também que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Gostar de mim Sem perceber eu me envolvi Pude ter esse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão Na solidão Quer machucar Meu forte e coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Sem perceber Eu me envolvi Sem perceber Agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Que me envolvi Sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi sem perceber Que eu me envolvi sem perceber Essa daqui é pra geral cantar, geral tá ligado? Cantar bem alto, bem alto, bem alto És inigualável na artista amada Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais vivi com amor assim E ainda assim aqui dentro de mim Com o sentimento que eu sei poder Por desamor sofrer Confesso que se unir Foi monstro de você Pra reabrir meu coração E me induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou em mim Tudo que eu quero é bem mais além Pra ficar bonitão, vamos cantar bem alto o refrão Pra ficar legal, valeu? A vida estou de bem Que a lua Isso! Irá fortalecer Ainda mais A minha alma O quê? Bastinho, rapaziada, bastinho Que a lua Canta aí Que a lua Eu só para mais aquecer Irá fortalecer Ainda mais A união Vou sonhar Eu disse eu vou sonhar Irmão Irmão Eu disse eu vou sonhar Sonhar Irmão Opa Momentos de paixão Uma derrubada que jamais sentiu Será em vão Qual o melhor caminho a seguir E pega, e pega, e pega Parabéns Opa Amiziquei a minha vida só E vou de lá Onde vou de lá Me seduziu Você olha Quem me vai dizendo Que eu encontrei Será você a cor Joga na frente A essa dor Que está aqui É, é O coração Que sofre por amor Só vocês, são lindas Rabística, moleque Olha o pé Cortou no pé Cortou no pé Cortou no pé É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós É esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós É esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Sentindo Que você ia me deixar Eu vou Me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te digo mais Eu vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No peito De que nasceu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Eu vou tentar Ser feliz Sem você É Quanto mais amor existe É que ela te vai chorar Que saudade Que saudade É Renato É que eu sempre quis É Renato É que eu sempre quis 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 Que saudade Que saudade Quando é forte Vai sofrer Certo De verdade Vai chorar Que saudade Que saudade É Tanto que eu quis Pra correr Eu sei que o que me resta é chorar Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Por favor Por favor Desconfiar 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 Se é simples Entender Mas se é assim Quer mais no fim Eu devo chorar Mas vai passar Me diz Que saudade Me diz Vamos saber Nós e nós dois Foi o culpado Que ninguém errou Mas se vacinei Você também Mas tudo Tudo que eu quis Foi por amor Não vou me arrepender Entender O que fazer se for Já não dá mais Pra responder E me entregar Tente a entender Foi tão legal Quatro dias Acabou Ponto final Tudo acabou Parece que você nunca percebe Que quando a rola acaba Ele enfraquece Eu sei que é difícil Desencarar a decisão Não E sei que pra vivermos Um com o outro Tudo que eu sinto É muito pouco E parar É melhor pro coração Sei lá Sei lá Talvez pudesse te entender Sei lá O que era se o amor Sorrisse pra mim Não dá Pedindo um sentimento assim Sei lá Sei lá Sei lá O que era se eu pensasse Se for você Sei lá Talvez pudesse te entender Talvez pudesse te entender Sei lá Que era se o amor Sorrisse pra mim Não dá E geram um sentimento assim Sei lá 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 Sei lá